Canal Fina Flor, Maida Paiva, e hoje eu vou ensinar a vocês a aproveitar um vaso quebrado, tá? A ornamentar um vaso quebrado com suculentas. Então, tá aqui o vaso, é um vaso de cerâmica, mas eu pintei, tá? Porque ele tava feinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como faz. Você pega pedrinhas, né? Pra fazer a drenagem, que é muito importante, em casa suculentas, em qualquer outra planta. Então, você joga as pedrinhas no fundo. Ó, já tá lá no fundinho, né? Então, vai fazer aquele esquema da drenagem. Agora eu vou vir com a terra, a terra orgânica. Vou colocar a terra aqui no vasinho. Muito legal de fazer, viu gente? Muito interessante. Porque a gente também tá reciclando, né? Aproveitando um vasinho que quebrou, e que vai ser útil agora, pra fazer um vaso ornamental bem diferenciado. Está aqui a quantidade de terra que precisa, né? Aqui atrás, eu posso até pôr mais um pouquinho. Vou colocar mais uma colherzinha. Bom, eu escolhi as mudinhas, e vou mostrar pra vocês como fazer. Aqui ela já tá com a raiz, né? Então, eu vou furar, furar com o dedo mesmo. Aqui eu vou introduzir a plantinha, e vou colocar terra, fazendo com que a terra aconchegue, né? Bem pertinho dela, pra firmar. Então, eu já comecei o vaso, a iniciação. Aqui eu tenho uma suculenta também, a paraguaense, também tida como fantasma. Então, eu vou colocar ela mais aqui, né? Ó, já está aqui. E agora, eu vou colocar a terra bem aconchegada, perto da raizinha dela. Aqui, eu tenho uma que eu gosto muito. Ela cresce, viu gente? Cresce, dá uma arte muito bonita. Que é a zebrinha, o rabo de tatu. Tá com a raiz também, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou furar com o dedo mesmo. E vou assentar essa mudinha aqui, nessa posição. Então, temos mais uma mudinha no vaso. Agora, aqui, eu quero colocar um cacto. Vamos ver se dá pra colocar esse cacto que tem. Aliás, ele não é cacto, né? Ele é tido como cacto, mas muita gente não sabe. Eu já tenho um vídeo a respeito disso. É a suculenta flor de dragão. Dá uma flor, tipo um sininho, né? Na tonalidade de vinho. É linda. Tanto é que não é cacto que você pode pegar aqui, ó. É super flexível, não machuca, né? Aqui, ó. Aqui é a florzinha dela. Então, eu vou tirar umas galinhas dela e vou colocar ela aqui também, né? Agora, se você tem outros tipos, esse aqui também, vou colocar de novo uma paraguaense, que eu acho muito bonita e ela desenvolve muito rápido. Vou colocar mais um aqui. Já tem uma, vou assentar mais uma, tá? Agora, se você quer uma plantinha que caia pra dar aquele charme, né? De forma pendente, você vai usar a barba de Moisés, que eu vou pegar aqui e vou colocar pra você. Vou furar meu dedo e vou colocar aqui a barba de Moisés. Mas por que que eu vou colocar? Porque eu adoro. Porque ela cai, dá um charme bonito em todo o vaso, em toda a decoração. Olha que lindo que ficou. Olha isso, gente. E agora, o que eu vou fazer com... Tem muitas mudinhas aqui. Eu vou colocar pedrinhas, tá? Pedrinhas, ó. Vou jogar pedrinhas nela. Essas pedrinhas. Posso dar melhor aqui pra vocês. Tá caindo aqui. Eu vou colocar umas pedrinhas só pra ornamentar. E aproveita, né? E elas também firmam as mudinhas enquanto elas se desenvolvem. Então, gente, esse vasinho elas vão desenvolver, vão crescer e vão ficar cada vez mais lindas, né? E aquela questão, suculentas não podem ser regadas todo dia, né? Porque ela já retém água nas folhinhas, no caule e na raiz. Então, tá aqui pronto pra vocês. Olha que charme de vaso, gente. Ficou lindo, maravilhoso, tá? Fica aí a dica que tudo a gente pode aproveitar. Se tivesse uma parte do vaso aqui, eu ia fazer aqui, colocar aqui e fazer uma, colocar atrás, uma suculenta maior ainda. Mas essa cresce também, tá? Então, é um vaso diferenciado, bonito, né? E reciclável, né? Você tá reciclando um vasinho que você tinha perdido aí porque ele tava quebrado. E de repente você faz uma montagem assim. Simplesmente linda, né? Pois é, gente. Se vocês estão gostando da minha apresentação no canal, façam a inscrição no canal e ativem o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. Como também dá um like pra mim, isso ajuda muito no canal, né? E eu tô sempre trazendo pra vocês trabalhos diferenciados, bacana, né? Então, curtem aí e até o próximo vídeo, ok? Com essa maravilha aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo. Tchau, tchau!